Olá amigos, olá amigas, colegas de trabalho, meu nome é Sérgio Cato, sou ator profissional DRT no Brasil, como também aqui na Europa, nos Estados Unidos, e na realidade estou aqui com minha família passando o tempo na Europa, na França e Alemanha, e na realidade o que eu quero fazer, algo que vocês já vão estar à parte em pouco tempo. Eu comecei minha carreira de ator no Tablado, no Rio de Janeiro, no Teatro Fênix, então ali eu entrei em um TV Humorrisco do João Soares, trabalhei com ele, trabalhei também com vários programas diferentes dentro da Globo, mas porém nesse interim, sempre buscando um agente, comecei então a fazer testes comerciais, verdadeiramente o meu foco era que eu queria concentrar-me, o foco era em cinema e TV, entendeu, mas o cinema, trabalhei na Globo, também como bailarina, entendeu, e ator, participei de várias revistas, de fontes aí do Brasil, né, e por fim, para prints, fazer prints, fazer advertisements, aqui está a Chloe, pessoal, quem não conhece, minha filhinha, Chloe tem quatro aninhos, com o pé se for na boca, e enfim, são N coisas que nós atuamos nesta área antes de entrarmos na nossa carreira. Então agora, todos que estão assistindo este vídeo, de todo o planeta, estou aqui para dar o meu total apoio a FAICA Web TV, realmente a nossa Broadcasting Web TV, ela será diversificada como é a indústria de entretenimento, religião, negócios globais, nova ordem mundial, para quem não sabe, sabe o que é a nova ordem mundial? Não? Bem, então, fiquem em tune, fiquem ligados aí, porque brevemente, quando a TV FAICA, a Web TV FAICA estiver online, prepare-se porque haverá muitas notícias de celebridades também, notícias de negócios, dinheiro, política, e esportes, modas e muitas outras questões do seu interesse. Nós estamos aqui para poder fazer o que temos que fazer, mas tem um detalhe, sem fake news, não existe a notícia falsa, ela será verdadeira. Haverá neste programa muitas pessoas, sabe, vão querer, né, rangir os dentes, vão dizer algo, isso ou aquilo, mas não interessa, teremos que falar a verdade, vamos manter com a verdade, e de dentro de Londres, essa será a TV FAICA, a Web TV, e ninguém, mas ninguém, poderá fazer, nem sequer, nem pensar, um processo contra a Web TV, enquanto nós falamos sobre, e faça a verdade, então, a mentira, câmera-me, segura aí, câmera-me, please, because it looks like you, you know, it's tiny little bit in there. Ok, so, anyways, we will do the news upon truth. Nós iremos fazer as notícias, não acima da verdade, mas com a verdade, do a quem doer, retorna a repetir. Não haverá, não sustentaremos fake news, notícias falsas aqui, não, entendeu? E será também, né, o, usaremos também o português, que é também de povo, para poder compreendermos, né, então, nós estamos vindo, o que estamos querendo apresentar a todos vocês. Muito obrigado, entendeu? E, a Web TV FAICA, pessoal, juntos, unidos, venceremos. Brasil também vai sair dessa, desse lamação aí, desses corruptos aí, entendeu? Fica meu abraço. Tchau, tchau.